Música Atenção senhores e senhores do Zé Doca, muito boa tarde, estamos começando mais um programa Almir Souza na TV, hoje muito especial, um sábado especial, tem muito lançamento para você No nosso programa de hoje, como foi anunciado, vamos receber a cantora Laiane Santos Que vem lançar o seu CD hoje, a cantora Laiane Santos amanhã estará lançando o CD Ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, templo central aqui na cidade de Zé Doca E todo mundo está convidado para essa grande festa, mas para a abertura do nosso programa de hoje Nós queremos agradecer a Deus em primeiro lugar, por essa oportunidade de mais uma tarde estar junto com você Aqui da cidade de Zé Doca, você dos povoados vizinhos, muito obrigado mesmo De todo o coração pelo carinho de audiência Esse é o nosso quarto programa e para a honra e glória do nosso Deus É mais um programa evangélico que nós vamos apresentar nessa tarde especial de sábado Muito obrigado, queremos agradecer a abertura do programa aos nossos colaboradores Ali no sistema de áudio está meu amigo Edilson, nosso DJ, o nosso maestro E nas câmeras está meu amigo Pipoca, que também está conosco, sempre conosco aqui Agradecer o pessoal da Iluminação, meu amigo cantor e compositor Noel Braga E também meu amigo Maurício Santos, toda essa galera, o DJ Newton É que nós estamos hoje, no começo do programa, estamos um pouco tristes É pelo motivo que morreu um amigo da gente, irmão do DJ Newton É ele que tem lá os motivos, que não vamos relatar aqui Porque não é um programa com esse estilo de noticiário Mas teve uma morte trágica lá na cidade de Matinha E o nosso amigo DJ Newton, por motivo, não está aqui no nosso programa hoje Mas nós estamos aqui e Deus nos dará força para conduzir este programa para você Nessa tarde especial de sábado Vamos começar o nosso programa com muita música Vamos trazer, se eu errar o nome, me perdoe Mas depois eu tento acertar Para cantar aqui no nosso programa, o irmão Cleilson Vem para cá, é isso? Acertei? Cleilson, a paz do Senhor mesmo É um prazer ter você aqui no nosso Deixa eu ver se esse microfone teu está funcionando Ok? Ah, tá beleza, está maravilha Então a paz do Senhor, irmão Cleilson A paz do Senhor, eu quero agradecer aqui a oportunidade Primeiramente eu queria dar a paz do Senhor a todos os irmãos É, Cristo Jesus e dá essa mesma paz para os nossos amigos também, né? Que tem muitos amigos que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador Mas tem muitos que ainda tem paz também E eu quero agradecer essa oportunidade na qual o Senhor está nos dando Dando a vários cantores aqui para fazer parte desse programa maravilhoso Nesse dia especial que é um dia de sábado Agradeço a Deus É ele que nos trouxe para cá Lembrou do meu nome, é Cleilson Cleilson, eu vou tentar anotar em algum lugar aí Para mim não esquecer Cleilson, vamos ouvir O que nós vamos ouvir? Qual o primeiro hino, irmão Cleilson? É, o hino, essa canção é de um cantor, Rafael Araújo Que fala, que nos fala No dia que Jesus Cristo nos chamará pelo nosso próprio nome Eu acredito que será um dia mais especial do ser humano Porque a nossa dádiva maior do ser humano É que nós venhamos construir o nosso galardão na mão do nosso Deus Todo-Poderoso Porque não adianta nós construirmos fortunas e fortunas E nós não construirmos uma fortuna nas mãos de Deus Porque lá é que está o paraíso a nos esperar Lá a traça não come, o Cleilson não come Lá não vai ter choro, como diz esse hino Lá não vai ter choro, não vai ter pranto e nem fome Lá só vai ser alegria Como é o título do hino? O Cordeiro O Cordeiro Toque é Dilson O Cordeiro Fico a imaginar o dia Em que o meu nome O Cordeiro Em que o meu nome irá chamar Por um lugar muito distante Onde nunca haverá Onde nunca haverá Nem fome Nem sede Nem fome Nem fome Nem fome Nem sede Nem pranto Nem fome 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 Que o meu nome É que o meu nome O Cordeiro Que está no trono É que o meu nome Te levará O Cordeiro O Cordeiro Que está no trono Apacentará Apacentará E te servirá Não sabemos que o Senhor é glorioso O Senhor é misericordioso Amém O Cordeiro O Cordeiro Que benção, hein? Parabéns Parabéns Olha É muito bonito Eu troquei os microfones aí Me sinto mais à vontade com isso aqui É É muito bonito A gente Ver as pessoas Que vem Ao nosso programa E Deus capacita Essas pessoas Porque Deus capacita Tem um provérbio Que é bastante usado No meio dos evangélicos Diz que Deus Diz que Deus não escolhe os capacitados Ele o capacita Os escolhidos E você é uma das pessoas Entre muitos outros Nós sabemos muito bem Por ainda não ter tido O irmão já gravou alguma vez Algum CD? Ainda não Ainda não O evangelho através do cântico E isso você faz muitíssimo bem Para a honra e glória do nosso Deus E você não canta Para os homens Para as mulheres Você canta para Deus Você canta com a alma Com o espírito Com o coração Você se emociona E isso é que faz com que a gente Se sinta muito bem E feliz Quando vê um cantor evangélico Cantar da maneira que você canta Nós começamos o programa muito bem Graças a Deus por isso Vamos ouvir Nós temos mais um hino para ouvir? Temos mais um Mas antes do próximo hino Eu quero aqui agradecer Aos nossos patrocinadores Que é o Vitória Supermercado Você minha amiga Dona de casa Meu amigo pai de família Mãe de família Na hora de você comprar tudo Em gêneros alimentícios Material de limpezas Cosméticos Perfumarias Água mineral Gás para cozinha Com entrega a domicílio Você vai direto Ao Vitória Supermercado Você compra à vista Ou você pode pagar ainda Com o seu cartão de crédito Vitória Supermercado E na hora que você For construir ou reformar Você vai direto Ali a Luiz Prémoldados Luiz Prémoldados Você vai encontrar De tudo que você precisa Na hora de você construir Ou reformar A sua casa Luiz Prémoldados Na Avenida Coronel Stanley Forte Batista Em frente a Maranhão Motos Queremos falar ainda De Mix Magnolia Mix Magnolia Aqui na Vila do Bec Onde você vai comprar Tudo em frutas Verduras Sempre fresquinho De primeiríssima qualidade Vai comprar tudo Em gêneros alimentícios Materiais de limpezas Frios e congelados É com meu amigo Joel E tem mais Na sua compra A partir de dez reais Você recebe cupom Escreve o seu nome Endereço Deposita na urna E todos os domingos Você concorre a sorteios Ali do Mix Magnolia Agora sim Queremos agradecer também Mais uma vez Ao professor Zé Costa A Cecília Nossa diretora Da emissora A todos os nossos amigos Meu amigo Pipoca E a todos Que faz parte Daquela empresa Meu amigo Flávio Giovanni Tavares Ele está nos devendo uma visita Mas ele vem Ele vai vir sim Queremos agradecer Hoje estamos sentindo a falta Do cantor Gilvan Nascimento Porque ele está se preparando Que amanhã Ele estará se apresentando No Arraiá da Mirante Lá na cidade de Santa Inês O primeiro cantor Da Play Studio Produtora A se apresentar No Arraiá da Mirante Lá na cidade de Santa Inês Amanhã Bom, vamos ouvir mais um hino Qual que nós vamos ouvir agora? Essa canção Fala da Da nossa fé Que nós devemos ter No nosso Senhor Jesus Cristo Né? Porque além Dele ter nos tirado Do lamassal de pecado Ele ainda continua A nos defender Né? Quando nós pecamos Nós temos o direito De nos arrependermos E de pedirmos Perdão ao nosso Deus O nosso Jesus Cristo Que deu A vida dele Naquela cruz do Calvário Sempre ele está Intercedendo por nós Então esse Jesus Não importa O que você tem passado Não importa A doença Que você tem tido Na tua vida Mas eu quero dizer pra você Que o Jesus Que nós servimos Ele pode te curar Ele pode te salvar Ele pode te libertar Aceite Jesus Como teu salvador E você terá vitória Em sua vida Aleluia Vamos ouvir então Qual o título? É... Se não lembrar Não tem problema Creio que tu és a cura Creio que tu és a cura Toca Edilson Aleluia Jesus Que o homem e toda glória Seja dado ao teu santo nome Aleluia 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 Quando eu clamo Acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Em ti Confio Confio Em ti Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus eu preciso de ti Aleluia Confio em Jesus Confio em Jesus Confio em Jesus Confio em Jesus Me escutas quando clamo Acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Jesus 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 Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Confio em ti Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus Jesus eu preciso de ti A clínica médica JK O espaço da saúde em Zé Doca está pronta para lhe receber com um atendimento diferenciado e qualidade, dando conforto e bem estar para você e sua família, oferecendo a você exames de ultrassom laboratoriais, ginecologia e endoscopia. Contamos também com uma equipe de médicos especialistas e capacitados para prestar a você uma excelente assistência. Clínica Médica JK, localizada na Rua do Comércio em frente ao Bradesco, Zé Doca Maranhão. A loja Sedução Lingerie, pioneira em fabricar peças íntimas, tem o prazer de recebê-las, pois estamos prontos para servi-los sempre com as últimas tendências da moda. Aprimoramos nosso bom gosto, respeitando os diversos estilos, sempre com uma coleção de camisolas, corcelete, cinta, modelador, conjunto de calcinha e sutiã. Trabalhamos com pronta entrega e distribuidora para revenda. Avenida Stanley Fortes, Batista, número 2698 Centro, em frente ao posto Fortaleza Zé Doca Maranhão. E o que já estava bom, ficou ainda melhor. Nas terças e quartas, o refri é de graça. É isso mesmo, terças e quartas, o refrigerante fica por nossa conta. Só as melhores marcas. Pizza é na churrascaria Magnolia. Completa em suplementos e emagrecedores. Farmácia Natural. Rua São Benedito, cento e cinquenta Centro. Ok, estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. E na abertura do nosso segundo bloco do programa, eu quero aqui parabenizar hoje ao meu grande amigo Elielton, que é filho do meu amigo Edilson. Edilson, completando dois anos, né Edilson? Dois anos, Elielton. Tem muito bolo lá hoje. Eita, atenção galera aí. É hoje, muito bolo lá na casa do Edilson, na rua Santa Tereza, número 810. Acertei o número? Até o número hoje eu acertei. Hoje é aniversário do meu amigo Elielton, rapaz. Ele é fora de sério. Se eu soubesse que o aniversário dele era hoje, tinha trazido ele aqui no programa para nós mostrar para a galera. Mas, vamos ficar devendo as imagens do Elielton, né? Até porque estão cobrando aí para tirar a foto dele. Por isso que ele trouxe ele aqui. Bom, eu também quero registrar a presença aqui no nosso programa do cantor e compositor. Um dos cantores e compositores que dá orgulho à classe no estado do Maranhão, que é o meu amigo João Norvela. Ele está hoje também aqui curtindo o nosso programa. Está ao vivo curtindo o nosso programa. Ao meu amigo João Norvela, muito obrigado por estar aqui hoje. E vamos marcar uma... vamos marcar aí um dia para a gente trazer o João Norvela para gravar, para fazer este programa. Para fazer um grande show, uma grande festa para os teclas-espectadores aqui da cidade Zé Doca e toda a região. Vamos continuar com o nosso programa. Vamos trazer a pessoa que vai lançar o CD nesta noite, como nós falamos no último, né? Ela que é evangélica, gravou o seu primeiro CD e vem cantar hoje para nós na sua TV. Vem para cá, irmã Laiane Santos. Vem para cá, em nome do Senhor Jesus. Que bom a gente poder trazer esses artistas. Olá. Olá, Paz do Senhor. Tudo bom? Como é que você está hoje? Estou muito bem, graças a Deus. O Senhor é fiel. Graças a Deus que Ele é fiel. Nós vamos cantar o primeiro hino, depois a gente conversa um pouco, para a gente saber, para você contar um pouco da sua história. Porque, como diz o meu dirigente da minha congregação, irmão Reginaldo, todo crente, se a gente, dentro de uma igreja lotada de evangélicos, de crentes, se a gente fosse ouvir os testemunhos que cada evangélico tem para contar, o culto seria quase infinito. Porque cada crente que acredita no Senhor, porque se a gente é evangélico, se a gente aceitou a Jesus, é porque nós cremos no seu amor, no seu poder, na sua misericórdia. Então, a gente, todos os dias, a gente recebe bênçãos. Não é só uma. Então, a gente tem vários motivos para dar testemunho e vários testemunhos. Você viu, por exemplo, aí o irmão Cleilson. Clemilson, não sei como é que eu vou fazer. Eu devia ter botado o nome dele de Marco, Antônio, o nome é assim mais fácil. Clemilson e os testemunhos que ele deu aqui. Canta muito lindo para a glória de Deus. E canta muito bem para a honra e glória de Deus. E nós vamos ouvir, portanto, amanhã o lançamento do CD da irmã Laiane na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Tempo Central. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Qual o primeiro índio que nós vamos ouvir? A faixa 5, Deus é fiel. Deus é fiel. Toque a Deus só. Uma das composições do meu pai, João Nova, ela cantou e compositou. E o Senhor abençoou grandemente para me ajudar nessa caminhada. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Toda honra e toda glória seja da matizemora, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem me viu no passado Talvez duvidou E até murmurou Eu andava perdido Mas Jesus me encontrou Minha vida mudou Coração quebrantado Deus escuta o gemido E quem foi mais humilhado É um vaso escolhido Chegou a hora Deus é contigo Deus é contigo Dá um brado de glória a Deus Deus Não se turbe o coração Porque Deus é fiel Jesus Cristo é a solução Que nos leva ao céu Não se turbe o coração Porque Deus é fiel Jesus Cristo é a solução Que nos leva ao céu Aleluia Jesus Nosso Senhor Ele é fiel Ele continua operando milagres e maravilhas Ele continua fazendo o impossível na vida daqueles que creem Aleluia Jesus E é por isso que eu estou aqui nessa tarde Pra te dizer que o meu Deus Ele é fiel O Senhor Ele é fiel Aleluia Deus Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Aleluia Chegou a hora Deus é contigo Dá um brado de glória a Deus Não se turbe o coração Porque Deus é fiel Jesus Cristo é a solução Que nos leva ao céu Não se turbe o coração Porque Deus é fiel Jesus Cristo é a solução Que nos leva ao céu Ele nos leva ao céu O Senhor Jesus é o único caminho que nos leva ao céu Amém Jesus Glória a Deus Glória a Deus Que hino bonito Uma composição realmente muito bonita Aleluia Do nosso amigo João Novela Laiane Maranhense Sim Maranhense Filho do meu amigo João Novela Sim A gente Eu ia deixar pra revelar depois Mas como você revelou Por causa da composição Ele compôs Quantos hinos tem da composição? As cinco primeiras faixas Do CD Adorador Composições do cantor e compositor João Novello Meu pai Muito bem Glória a Deus por isso E amanhã Amanhã portanto Amanhã A partir das 19 horas da noite É o lançamento do primeiro CD Pra glória de Deus Da cantora Laiane E o telefone Se alguém quiser convidar A Laiane pra cantar Em cruzadas evangélicas Em cultos Como faz pra entrar em contato com a Laiane? Nós temos o O contato é 984-06-1982 E temos também o da operadora Vivo Que é 9190-2472 Repita o número de novo por favor Vai aparecer no vídeo aí embaixo Repita 984-06-1982 E o outro é 9190-2472 Aí portanto Esse é o número de telefone Em que você pode Entrar em contato Com a cantora Laiane Pra levar ela Pra cantar Aí na igreja Por esses números de telefone Que está aparecendo aí No nosso vídeo Bom, vamos continuar Então com a irmã Laiane Cantando aqui no nosso programa Mas nós queremos antes Agradecer e convidar Vamos convidar todos os evangélicos Da cidade de Zé Doca De toda a região Para amanhã Já tenha Você que gosta já de ir aos cultos Aos domingos Você é evangélico Não evangélico Não pode perder a grande oportunidade De amanhã Está no templo central Da igreja evangélica Assembleia de Deus Para o lançamento Do primeiro CD Da cantora Laiane Cantora Zé Doquens Que está aqui Para a honra e glória Do nosso Deus E amanhã Portanto A partir das 19 horas Pra comprar o CD Vai ter CD à venda Lá na hora Vai ter CD à venda Vai ter bastante CD à venda Vai ter bastante CD à venda Não deixe de comprar Então preço promocional Um é 10 E dois é 20 É uma promoção boa É sabida É sabida Essa minha irmã Então É promoção Um é 10 Dois é 20 Três é 30 E assim vai É o seguinte Não deixe De comprar o CD Da cantora Laiane Ajude a ela A continuar A seguir nesse ministério Porque é muito importante Nós sabemos Que ela canta Para a honra e glória Do nosso Deus Que ela canta Para a honra e glória Do nosso Deus Mas faz parte Né A venda do material Faz parte Por causa das despesas Que o artista tem A pessoa tem Pra gravar Que não é Não é pequena Não é pouca E também Tem As locomoção A pessoa tem que se locomover De uma cidade pra outra De um lugar pra outro E assim por diante São muitas despesas Que o artista tem Pra poder se apresentar Pra estar apresentável Em qualquer lugar Seja na igreja Na TV Onde quer Aquele bar Tem que estar bem E a venda do material Exatamente pra isso É verdade Pra as despesas Né Bom Vamos cantar mais um Vamos O que que nós vamos ouvir Nós vamos ouvir Davi A faixa 2 A faixa 2 Davi Também é uma composição Do meu pai Do João Novela É Composição também Do João Novela Vamos ouvir então Edilson Aí em nome de play Estúdio Produtora Toca Edilson Davi Aleluia Davi Quem é o que nós vamos ouvir Quem é esse que consegue autoridade assim E o salmista ganhou gratidão E o seu coração foi honrado Mas hoje é o Espírito Santo Que ensina a humanidade Como andar na luz E isso é só por enquanto Vem lá na eternidade O nosso Rei Jesus Mas hoje é o Espírito Santo Que ensina a humanidade Como andar na luz E isso é só por enquanto Vem lá na eternidade O nosso Rei Jesus O nosso Rei Jesus Ele está voltando Amado Você que nos escuta Nessa tarde Você que nos assiste O Senhor Jesus Ele está voltando Para buscar um povo Um povo lavado E remido Pelo sangue do cordeiro Um povo que não se corrompeu Com esse mundo É esse povo Que o nosso Jesus Está voltando Para buscar Aleluia Oh, aleluia, Deus Escute assim, ó Davi Um homem segundo o coração de Deus Quem é esse que consegue autoridade assim? Com certeza é fiel Davi Que cantava e alegrava o coração do Rei Mas também era valente e guerreava Eu sei que a sua fortaleza Vinha lá no céu Criando os salmos Davi se humilhou E a Deus confessou Seus pecados E o salmista ganhou gratidão E o seu coração Foi honrado Aleluia, Jesus Mas hoje é o Espírito Santo Que ensina a humanidade Como andar na luz E isso é só por enquanto Vem lá na eternidade O nosso Rei, Jesus Mas hoje é o Espírito Santo Que ensina a humanidade Como andar na luz E isso é só por enquanto Vem lá na eternidade O nosso Rei, Jesus Davi Louvado seja Deus E no bonito também Aí da composição do João Novela Interpretação de Laiane Laiane Santos Laiane Esse é o seu primeiro CD Sim, é o meu primeiro CD Você gostaria Eu sei que você já agradeceu Muito a Deus Nunca é muito agradecer a Deus Sempre é bom a gente agradecer Todos os dias É, é verdade Você nasceu no Evangelho? Não Não nasci no Evangelho Aceitou Jesus com quantos anos de idade? Com 17 anos de idade Só vou perguntar Só isso aí Eu não vou perguntar Com 17 anos de idade Aceitou Jesus com 17 anos de idade Tem quantos anos que você aceitou a Jesus? Na verdade eu aceitei com os 17 anos Mas teve quedas Teve deslizes Mas o Senhor O tempo todo Ele segurou na minha mão Ele tinha um projeto muito lindo E ele sempre expôs esse projeto Ele sempre deixou bem claro O que ele queria na minha vida Todas as vezes que eu tentava Me afastar dos caminhos do Senhor Ele dizia Minha filha, não é por aí O Senhor Ele segurava na minha mão Ele dizia Não é por aí Não é aí que eu te quero Portanto eu quero até deixar um recado pra você Que se desviou por algum motivo Que saiu da presença do Senhor É tempo de voltar Porque o nosso Jesus Ele continua de braços abertos Esperando a ovelha voltar Para os braços do Pai E era assim comigo Faz pouco tempo Uns 3 anos Que eu estou firme mesmo Glória a Deus Mas sempre é bom Como você falou Deus sempre está Nos sustentando E mesmo que a gente se distancie Por um motivo ou outro Ele continua com os olhos Em cima da gente É verdade Continua cuidando da gente Porque como você falou Que ele tinha um plano Ele tem um plano na sua vida É verdade E é só o começo Pode ter certeza Eu creio É só o começo Como ele está só começando na tua família Ele ainda falta salvar muita gente da tua família É verdade E em breve Ele vai fazer isso Salvando o teu pai O João Novela Em nome de Jesus E eu quero trazer ele aqui Nesse programa Em nome de Jesus Para lançar o CD evangélico dele aqui Em nome de Jesus Eu creio Nesse dia nós vamos chorar muito É desse mistério bem aí que eu creio É desse jeito Eu creio em Deus Eu creio que ele vai fazer isso É porque se Deus está dando esses hinos para ele Por intermédio de você Ou seja Você está precisando Ele é compositor Então Deus está dando esses hinos para ele Para que ele passe para você Para que você transmita a mensagem de uma maneira Mas Deus também Eu tenho certeza Que quer ele transmitindo essa mensagem Eu creio Eu creio Antes de eu gravar o CD adorador O Senhor usou uma vez um servo dele Um velhinho Já quase para morrer Muito doente O Senhor usou ele para mim Ele falou bem assim Que o que Deus tinha na minha vida Era lindo E era grande E ele ia levantar um do meio dos meus Para me ajudar na área do louvor Porque você precisa Você precisa Apesar do seu pai já lhe acompanhar Como está com você aqui hoje Mas é profético E ele vai exatamente fazer Como ele prometeu Ele prometeu E ele cumpre E Deus não é homem Para mentir Para que menta Deus ele promete E ele cumpre E não tem que dizer Não A justiça de Deus É Tarda Não, não é A justiça de Deus é na hora certa Na hora certa No tempo certo Agora você não precisa mais pensar duas vezes Quando o assunto for comer bem Com preço bem acessível É lá que você vai poder saborear A melhor carne da cidade E o arroz feito no capricho Servimos almoço e jantar Com aquele atendimento diferenciado E é claro Em um ambiente super agradável Para que você possa se sentir bem Com a família e os amigos Churrasquinhos J.A. Melhor não há Rua Gonçalves Dias Com Rua das Flores No centro de Zedoca Pensou em tecnologia? Procure a opção digital Onde você vai encontrar Toda a linha de produtos De informática em geral Na opção digital Você vai comprar celulares Cartão de memória Pen drive Roteadores Antena rural Receptores e parabólicas MP3 automotivo De várias marcas Microfones Jogos originais Para Playstation 3 Xbox Carregadores de celulares E muito mais Opção digital Bem no centro comercial De Zedoca Na hora de realizar Seus exames laboratoriais Vá ao Laboratório Saúde Exames como Hemograma completo Glicemias em jejum Colesterol total Triglicerídeos Ureia Creatinina Fezes Urina Teste de gravidez Preventivo TSH T3 T4 Exames de próstata HIV Hepatites Dengue Zika vírus DNA e muito mais Laboratório Saúde Excelência em diagnósticos laboratoriais Localizado na Rua Gonçalves Dias 126 Em frente à Igreja Adventista do Sétimo Dia Drogaria Santo Nofre Tem crescido a cada dia Porque tem se preocupado com você cliente Sempre lhe oferecendo uma atenção e cuidado com medicamentos, perfumaria e ambulatório Transmitindo confiança naquilo que faz Pois sua credibilidade é o resultado do seu trabalho e a segurança de sua saúde e bem-estar de você e sua família Encontra-se em três endereços na Rua do Comércio e na Vila do Bec Drogaria Santo Nofre Saúde pra você Zé Doca Maranhão Estamos de volta Estamos de volta aí para o terceiro bloco O terceiro e último bloco do nosso programa de hoje Nós queremos agradecer Eu quero agradecer o meu filho Marcelinho Que está aqui ajudando mais uma vez Quero agradecer também Já chegou, já está presente conosco A diretora deste programa A Letícia Que a partir do próximo programa já assume O seu posto aí pra gente ver O que que vai melhorar, o que que pode, o que que dá pra melhorar Nesse programa É, Almir Souza na TV Quero agradecer a minha família É, quero agradecer minha esposa, meu sogro, minha sogra, todo mundo Meu amigo Edilson E não esquecendo hoje o aniversário do Elielto Elielto é um garotinho de dois anos de idade Você precisa, acho que você viu ele no dia dos resgatados Ele estava por aqui Ele estava por aqui Ele estava meio escondido porque Ele é fogo, é fogo Ele é uma benção, né Bom, e nós vamos continuar Vamos ouvir mais um hino Com a irmã Laiane Não podemos esquecer que amanhã Amanhã é o lançamento do primeiro CD Da cantora Laiane Santos Na Igreja Evangelica Assembleia de Deus Templo Central Amanhã, como costumam chamar, o templo sede Das Assembleia de Deus em Zé Doca Bem facinho de achar É muito fácil Na Avenida Coronel Stanley Forte Batista Quase em frente ao mercado municipal Sim, é verdade Mas todo vivente da cidade de Zé Doca sabe onde fica a Assembleia de Deus Vai ser uma festa maravilhosa, tá? Em nome de Jesus vai ter pregador Vai ser bem... Não vai ser uma coisa cansativa, não Você é o nosso convidado todo especial Venha você, traga a sua família Convide o vizinho do lado Vai ser muito tremendo o que Deus vai fazer amanhã naquele lugar Com certeza O Deus que cura, que salva, que batiza com o Espírito Santo Vai estar presente Em nome de Jesus Porque Ele prometeu que estaria Então Ele estará Ele já está presente desde o início Então essa festa é pra Ele Com fé em Deus, vamos em frente Então vamos ouvir mais um hino Vamos animar Vamos alegrar essa tarde de sábado Grande vencedor Grande vencedor Vamos dedicar aí para o filho do meu amigo Edilson O nosso maestro Que hoje está aniversariando E com certeza é um grande vencedor Até porque é um garoto abençoado Você precisa conhecer Graças a Deus Essa composição é do cantor Ezequiel Um forte abraço Cantor Ezequiel Também gravou há pouco tempo Um sucesso Deus abençoe a sua vida grandemente Grande vencedor Vamos ouvir então Grande vencedor Cantora Maiane Santos Do programa Almiçoso na BB Glória a Deus Aleluia Jesus Quando Deus quer agir Ele diz Vai que eu te ajudo E se você crer e for Ele vai te ajudar Ele disse a Moisés Filho vai Sou teu escudo Moisés Moisés creu e saiu com o povo E o mar atravessou Daniel foi jogado na cor E não temeu Porque ele buscava e adorava O grandioso Deus Quando Elias Quando Elias orou ao Senhor Ele respondeu E as comportas do céu se abriram E o fogo desceu É assim a vida dos que temem E buscam ao Senhor Não existe barreira A sua frente É um grande vencedor Vai que eu te ajudo Sou teu escudo Não há barreiras Nem quem possa te deter Filho eu te digo Estou contigo Se você crer e for Eu vou te ajudar Eu vou te abençoar Grande aniversariante Deus abençoe a tua vida Vaza de Deus Aleluia Você é um escolhido de Deus Você é um grande vencedor A palavra do Senhor diz Que no Senhor Jesus Nós somos mais do que vencedores Aleluia Jesus É assim a vida dos que temem E buscam ao Senhor Não existe barreira A sua frente É um grande vencedor Vai que eu te ajudo Sou teu escudo Não há barreiras Nem quem possa te deter Filho eu te digo Eu sou contigo Se você crer e for Eu vou te ajudar Eu vou te abençoar Eu vou te abençoar Amém Jesus Glória a Deus É a cantora Laiane Santos Cantando aqui no programa Almir Souza na TV Neste sábado especial Nós queremos agradecer mais uma vez A você que nos dá esta honra De estar na frente da TV Aos sábados Para curtir, para ouvir O nosso programa E nós estamos muito felizes Este é o segundo programa Completamente evangélico Só com cantores evangélicos Glória a Deus Vai render almas Este programa Em nome de Jesus No último sábado Nós tivemos aqui Os resgatados O qual você fez parte Uma bênção Vem aqui para cantar Junto com o irmão Cristiano E aqueles abençoados ali E também o cantor Aoseli Nogueira Outra bênção E nós já temos cantores Já agendados Graças a Deus Mas se você que é cantor Que é cantora Quer cantar aqui no nosso programa Entre em contato Pelo número de telefone Que está aparecendo no seu vídeo Entre em contato comigo Que nós vamos trazer você Para cantar aqui Na TV Cidade A TV da família Zé Doquense Vamos ouvir mais um hino E eu já quero te agradecer Já quero te agradecer Por você ter aceitado O nosso convite E vir participar do nosso programa Agradecer o irmão Marcos Arlon Quem foi quem nos indicou Para que a gente trouxesse você Nesse programa E eu confesso Estou muito feliz Por poder ajudar Na divulgação do seu ministério Para mim é uma honra E como eu falei A respeito do irmão Marcos Arlon Eu falo a respeito Do que Deus tem Com certeza um galardão Para todos nós Que ajudamos Que trabalhamos E divulgamos a obra do Senhor O Evangelho E esse é o grande objetivo Do programa Omir Souza Na TV É divulgar A palavra de Deus Divulgar o Evangelho E vamos fazer isso Da melhor maneira possível Com louvores Com cantores Animando as tardes Da população de Zé Doquense E eu espero Se meu amigo Pipoca Amanhã puder Lá na Assembleia de Deus Na hora do lançamento Do seu CD Fazer umas imagens Eu gostaria de mostrar Aqui Gostaria de mostrar aqui Num programa Como foi o lançamento Do teu CD E não prometo De estar Pois tenho um outro compromisso Não vou poder estar lá Infelizmente Não vou poder estar lá Mas eu estarei Também Distribuindo a palavra De Deus Em outra região Em outro setor Perdoado Eu vou A serviço De missionário Nós vamos Para uma cruzada evangélica Pelo visto Depois de Paulo Só você Com os nove e dois Hein Então me abençoar Nós vamos Para uma cruzada evangélica E por esse motivo Não vou poder estar Lá na igreja Do lançamento Do seu CD Já quero aqui Dar minhas desculpas Pedir a minha desculpa Porque eu sei Que você Talvez Até poderia sentir A minha falta lá Mas esse é o motivo Que eu não vou poder ir Porque eu vou estar Realizando um trabalho De uma grande cruzada Evangelística Esse é o motivo Mas nós vamos estar Adorando Louvando Eu creio que esse É o mesmo Deus É o primeiro De muitos encontros Que virão Em nome de Jesus Está nas mãos do Senhor Vamos ouvir portanto O último O hino Para nós encerrarmos A sua apresentação Hoje aqui Até porque amanhã Você vai cantar bastante Então vamos economizar Um pouco a sua garganta E quero lhe dizer Que essa é a segunda vez Ou seja Laiane é a primeira vez Veio outra vez Com os resgatados Vai você Solo é a primeira vez Mas não será a última Vamos lhe trazer aqui Sempre que você quiser Sempre que você precisar Entre em contato conosco E as portas do programa Já estão abertas Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Agradeça a Deus Por o que ele está fazendo Por você E por nós Tá bom Que Deus te abençoe De já Muito obrigada Quero agradecer a todos E amanhã esteja presente A sua presença É muito importante Para nós E para o Senhor Jesus Vamos lá Como é o nome dele? É Dilson Vamos lá É Dilson Faixa número 1 Justiça Mais uma composição Do meu pai Muito obrigado a você Tchau já Eu volto Obrigada Aleluia Jesus Glorificado seja o teu nome Deus Justiça Justiça Está gritando em alta voz E ninguém quer ouvir Muita gente com a ganância Na ilusão do mundo Esquecendo que a vida Está nas mãos de Deus Mas hoje Mas hoje Se ouvir Diz a mensagem Pare pra pensar Esquistou a porta e bato E se abrir teu coração Teu pecado é dissolvido E hoje serei contigo Vou te dar a salvação Sou eu Se tu abrir a porta Se tu abrir a porta Ele vai entrar na tua casa E vai ceiar contigo E tu vai ceiar com ele Aleluia Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Justiça É a essência do caminho Que leva ao perdão É o prumo de uma construção É feito criatura nova E Deus é tudo em você Sou eu O alfa e o ômega do apocalipse Eu venho sem demora Lembra que eu te disse Vigia não desvia Dos caminhos meus Sou eu Aquele que morreu Mas que venceu a morte Sorriu de água viva Correnteza forte Eu sou Jesus Cristo Filho de Deus Sou eu O alfa e o ômega do apocalipse Eu venho sem demora Lembra que eu te disse Vigia não desvia Dos caminhos meus Sou eu Aquele que morreu Mas que venceu a morte Sorriu de água viva Correnteza forte Ele é Jesus Cristo Filho de Deus Ele é Jesus Cristo Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Louvado seja Deus Louvado seja Deus Muito obrigado A paz do Senhor Que Deus o abençoe Muito obrigado Tchau, tchau Pra nós encerramos o programa de hoje Nós vamos trazer aqui Pra cantar mais um hino O irmão Clemilson Vem pra cá Irmão Clemilson Agora eu acertei o nome Eu tava ensaiando ali Eu quero agradecer a você Muito obrigado A Deus é você Por este programa Quero mandar um abraço aí Pro meu pai Seu João Batista A Dona Lucimar Ali na rua Amorim Na Vila Nova De esquina Concaço Lisboa E agradecer também Ao meu pastor Que tem dado Maior força pra gente O meu pastor Antônio João O meu pastor José Carlos E os demais pastores aí Da nossa igreja local aqui E agradecer a todos os telespectadores Que estão aí Prestigeando E ouvindo essa música Louvável É o nosso Deus Todo criado Todo poderoso Muito bem Queremos aproveitar também Mandar um abraço aí Agradecer pela audiência A galera da Casa do Açaí Um abraço a eles Também a Maiari Na Vila Barroso Maiara na Vila Barroso A Miúda No bairro São Francisco Jayane E também Silene Lá no bairro São José O que nós vamos ouvir Pra encerrar o programa Esse hino É de Kleber Lucas Fala da Quando Jesus morreu Na cruz do Calvário Que ele carregou Todos os seus pecados Naquela cruz Glória a Deus Para que nós viéssemos Ter a chance De nos arrepender Diante dele Muito obrigado Aleluia Jesus Se o Senhor É digno de glória É digno de adoração Senhor Aleluia 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 Jesus Aleluia Aleluia Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Pra trás Olho pra você Corro pra você Seu amor me chama Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou Eu vou ficar Olho pra você Corro pra você Corro pra você Seu amor me chama eu defendo desse amor do seu amor mais que tudo eu confio que esse amor tem poder pra curar torir tudo o que passou tudo o que ficou em paz olho pra você corro pra você o seu amor me chama eu defendo desse amor do seu amor mais que tudo eu confio que esse amor tem poder pra curar torir no livro de João no X capítulo 14 versículo 1 não se entupre o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim o Bruno não teria dito eu vou mas voltarei outra vez para buscar cada um de vós para mim mesmo vou deixar vou deixar na cruz tudo o que passou tudo o que ficou pra trás tudo o que ficou tudo o que ficou pra trás olho pra você corro pra você o seu amor deixar deixar chegou em Zedoc o mais novo point da cidade casa do açaí sabor do açaí um ambiente sofisticado climatizado e com wi-fi tudo para melhor receber você e sua família venha degustar o melhor açaí sorvete e milkshake casa do açaí sabor do açaí funcionando de terça aos domingos das 14h às 22h Avenida Coronel Stanley Fortes Batista ao lado do Francimar Construções atenção você que está com problemas de dores de cabeça nervosismo problemas no rins no fígado acabou de chegar nas principais farmácias da região a flor da índia a original tem a tampa verde e a foto do índio na caixa só com ela a prisão de ventre tontura gastrite má digestão reumatismo dores na coluna nas articulações impotência sexual manchas na pele espinhas e corrimento vaginal somem e é 100% natural na sua fórmula contém ginseng catuaba cipó caboclo guaraná em pó alecrim do campo alfazema espinheira santa entre outras composições a famosa flor da índia e não esqueça a original tem a tampa verde e a foto do índio na caixa este eu garanto funciona mesmo flor da índia já venda nas principais farmácias da região a saúde dos seus olhos é muito importante você precisa de uma boa visão a oftalmed tem médico oftalmologista competente cuidando da saúde dos seus olhos aferição de pressão ocular tonometria campimetria rondoscopia acuidade visual mapeamento da retina cirurgia de cataratas laudos e todos os tipos de doenças oculares oftalmed médico oftalmologista toda semana marque sua consulta pelo fone três meia cinco três nove quatro oito três avenida castelo branco esquina com a rua do comércio nas laranjeiras em santa inês pensou em tecnologia procure a opção digital onde você vai encontrar toda a linha de produtos de informática em geral na opção digital você vai comprar celulares cartão de memória pendrive roteadores antena rural receptores e parabólicas mp3 automotivo de várias marcas microfones jogos originais para playstation 3 xbox carregadores de celulares e muito mais opção digital bem no centro comercial de Zé Doca